Música De volta com RCN Esportes, você tá ligado na maior promoção que Três Lagos está vivendo? Ainda não? Ô meu amigo, acorda filho! Merchanca, ó, campanha explosão de prêmios! Avisa pra todo mundo que tá no ar a promoção explosão de prêmios! Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco bichô! Prêmios de mil reais em dinheiro vivo! Ô diretor, demorou hein? Prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV de 42 polegadas geladeira e no prêmio final, um carro zerinho! Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida! Panorama, materiais de construção, constru luz mix, postos BRNK e Paraty, vidro box, estoque de materiais de construção, farma, pet shop, cat dog, multisoldas, mentes, produtos automotivos, mega real, CRC vet, varejão das baterias, depósito de gás avenida, destaques celulares, olho vivo, vistorias... Para concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Além desses prêmios, todos os programas da casa estão sorteando prêmios avulsos. Ou seja, os apresentadores dizem uma senha, você vai no site, preenche e concorre a avulso. O RCN Sports já sorteou uma bola de futebol. No dia 22, nós iremos fazer o segundo sorteio. Ontem, eu passei as quatro senhas. Agora, aguarde. Amanhã, eu falo as outras senhas para você preencher no site. Beleza? Explosão de prêmios na três, diretor. Porque eu estou recebendo aqui meu parceiraço Bruno, Eduardo Albuquerque e a mãe... Desculpa. A Raiane está nervosa, já fiquei nervoso também, está todo mundo nervoso aqui. Ó, o Bruno é paratleta, é medalhista, já foi notícia aqui no RCN Sports, já foi notícia no RCN Notícias. Taca a medalha ali e a gente vai bater um papo hoje com essa família sobre a inclusão de pessoas, de crianças no mundo do esporte. Como eu disse no TVC agora, filho é especial de qualquer forma, mas o esporte pode sim mudar a vida dessas crianças. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Raiane, o Bruno. Vamos começar com a mãe. O que mudou na vida dele assim que ele foi para a Bótia? Olhando para essa câmera aqui, ó. Isso. Mudou praticamente tudo assim, né? Porque eu vou falar por mim, por ser mãe assim dele, eu não dava nada. Eu não dava nada assim. O que ele vai fazer ali na minha cabeça? No momento que eu fui e vi a força de vontade dele, a força de vontade de outras crianças, mudou tudo. Mudou como mudou a vida dele, como mudou a minha e da família também. Muitos pensam assim, ai, não dá nada por ser um cadeirante, por ver uma pessoa com deficiência. Não só nossos filhos cadeirantes, mas outras crianças também. Não dão nada, mas no momento que você vai participando do treino, que você vai participando da competição que nós acabamos de chegar de Aquidauana, eu chorei lá. Eu chorei com gente que estava ganhando, com gente que estava perdendo. Nossa, você vê uma emoção assim. É muito lindo, é muito bonito. E quero deixar já um alerta assim, umas mães que estão interessadas. Não na bocha, mas tem o basquete, tem outras coisas também. Vale a pena. Olha, eu fico arrepiado aqui, porque quem me conhece no dia a dia sabe o quanto eu sou apaixonado pelo esporte. Fui atleta amador durante cinco anos e o esporte mudou a minha vida. Eu pesava 130 quilos e por conta do esporte eu consegui aí ter uma vida mais saudável. E quando eu vejo crianças e como o Bruno, né, competindo, treinando, você pode até enxergar um cadeirante. Mas o que eu estou te apresentando é um para-atleta, meu irmão. Para-atleta. Um atleta de alta performance que treina e que busca rendimento. Tanto é, né, que a gente começa as entrevistas, você já já fala, vamos direto já que mudou na vida. Eu até esqueço de falar o que o Bruno teve, como é que o Bruno nasceu e qual que é a deficiência que ele apresenta hoje, mãe. O Bruno, ele foi PC, né, que a gente fala PC, paralisia cerebral. Foi na hora do parto, o cordão enrolou no pescoço, nasceu de sete meses e faltou oxigênio. Com isso, nós vim descobrir que ele não ia andar com um ano, quando ele fez um ano. Aí eu vim descobrir que aí vem a nossa luta. Tanto que ele tem movimento nas pernas, tudo, ele sente as pernas, tudo, só que ele não anda. Ele é cadeirante, né, quase disso. Só que vai para a escola, muito esperto. Muitos pensam, ah, é um cadeirante, não entende, não... Não, entende. E muito bem, melhor do que a gente, né, Bruno? Muito melhor do que a gente. Então, o Bruno foi isso, foi que ele nasceu prematuro, de sete meses, com PC, paralisia cerebral. E aí, um ano, até quantos anos vocês ficaram só tratando ele assim, como uma criança, e não como um paratleta, como deve ser tratado? Na verdade, eu com... ele foi papai, né, se conheceu o Ronei, o professor técnico, agradeceu o Ronei e a Flávia. E ele foi para lá, só que aí tem seis anos atrás, ele saiu. E quando foi o... no meio do ano, o Ronei entrou em contato comigo, porque ele não tinha idade, né, para o esporte. Entrou em contato comigo, se ele podia treinar o Bruno, né. E eu já estava naquela, assim, no que eu vou apoiar o meu filho, porque eu preciso apoiar o meu filho em alguma coisa. Ele vai ficar sempre assim, eu preciso ter um apoio nele. E não é de que foi, primeiro, assim, ter uma dificuldade para nós ir e tudo, mas nós vamos conseguir, né, Bruno? Bom, diretor, tem imagens aí, inclusive, do Bruno aí, competindo junto com outros paratletas. Está aí, ó, o Bruno lá sentado ali com outro paratleta. Mãe, agora passa o microfone para o Bruno. Opa! Bem na hora, hein? Olha aí. Lissão? De volta! É, tivemos um pico de luz aqui no Vila Nova, meu filho, está chovendo o mundo lá fora. Está tudo certo aí, meu diretor? Sim. Está tudo certo o áudio? Bom, então a gente vai conversar agora com o Bruno, paratleta. Brunão, fala pra gente aí como que é aí o seu dia a dia, conciliar escola, treinos, enfim. É, eu vou pra escola, depois vou pro treino, aí tem dia que eu vou pra fisioterapeuta, aí tem dia que eu treino, que nem agora eu fui viajar pra Kidauana, graças a Deus foi tudo certo lá. Aí, minha rotina é essa. Minha rotina é sua rotina. Agora vem cá, em tudo que é competição, Bruno, sempre rola aquela rivalidade com outros atletas. Sim. Sempre tem aquela, por mais que tenha o fair play, a boa vizinhança, aquela camaradagem, mas rola ali também uma rivalidade. Na Bótia também tem isso? Sim. Uma rivalidade muito forte, né? É mesmo? Mas chega de ter ali uma discussãozinha ou não? Todo mundo se respeita? Não, todo mundo se respeita, todo mundo é igual, não tem nada diferente lá. É, e tá vendo, rapaz, competição é competição. Você tava falando pra mim que você foi em Kidauana, é isso? A última competição? Sim. Como é que você saiu lá em Kidauana? Foi muito bem. Pra mim, eu joguei bastante, curta a treta lá. Com o pé que foi um pouquinho difícil, mas a gente tentou, a gente foi pra cima. Nós foi, lá em Kidauana, conseguimos trazer a medalha, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer o Ronei e a Fravia, quero mandar um abraço pra todos os atletas e pra toda a minha família e pro Gerson. Ei, rapaz, você viu o discurso? Você viu o discurso? Isso aqui, meu amigo, é resenha de atleta nato. Quero agradecer pro técnico. Ô, Ronei, muito obrigado. Eu entrei em contato com o Ronei, pedindo o telefone da mãe aqui, do Bruno. Enfim, pra que viesse participar aqui. Bom, você terminou a competição lá em Kidauana em primeiro? Trouxe a medalha, é isso? Não. Primeiro, não. O André. O André, você terminou em qual colocação lá em Kidauana? Ele ficou, na verdade, esse jogo ele tinha que passar as duas primeiras. Esse daí mesmo que tá passando agora... Pega o microfone, mãe. Explica pra gente. Esse mesmo aí que tá passando, ele perdeu a primeira e ganhou a segunda de um daqui de Telagoas, porque é vários, né? De várias cidades. Então, ele tinha que ganhar as duas primeiras. No caso, ele perdeu a primeira e ganhou a segunda. Então, ele não chegou aí pra semifinais, né? Mas aí ele ganha a medalha de participação. Ah, tá bem explicado. E representou, que importa que representou a nossa cidade, foi lá e lutou e caiu de pé, caiu como gigante, é isso que a gente fala no esporte. Próxima competição, como é que tá os preparativos? Agora acabou? É, nós vamos dar uma parada, acho que vai parar um pouquinho agora e acho que no ano que vem, né? Nós vamos pegar firme, né, Bruno? Porque é a segunda vez que ele vai. A primeira vez ele foi sozinho, com o Ronei e com a Flávia e dessa vez teve a oportunidade de eu ir junto com ele, né? E eu falei pra ele, não vamos pegar firme, porque se Deus quiser, o ano que vem você é medalha pra nós, pra nós aqui, né, meu filho? Exatamente. Essa foto é só apaixonada, foi eu que tirei, porque ali ele estava olhando o André da PAI, não sei se muitos conhecem o André. E ele estava olhando, todo disparado, olhando o André jogar e não era só de Traslagoas, tinha de Campo Grande, tinha de Aquidauana mesmo, tinha de Maracajú. E eu, assim, achei bonito entre eles que não tem essa rivalidade, assim, essa briga, um respeita o outro. Assim, não tem, né, aquele... Lógico que na hora fica um contra o outro ali, assim, mas não. É, o próprio atleta já falou que existe aquela coisinha. Aquela coisinha. Mas o importante é que tem o respeito entre eles. E nós, da imprensa, eu costumo dizer que a gente precisa muito, mas muito, a aprender com esses paratletas e devemos e temos a obrigação de divulgar cada vez mais. Nós trouxemos a Ana Clara, que foi medalhista na natação, nos Jogos Escolares Paralímpicos. Se Deus quiser, o Bruno, ano que vem, já tem idade pra ir também competir e vai representar a Três Lagos na Bótia e vai ser aí uma referência nacional. Brunão, agora eu quero falar contigo, pra gente encerrar aqui. Bom, agora é férias. Como é que você vai... O que você planeja aí nas férias aí? Pra não perder o foco das competições. Vai jogar videogame? O que você tá pensando? É, eu tô pensando em passar um tempo com o meu pai, né, também treinar um pouco em casa, jogar, adaptar lá a bosta pra mim. Pra mim não perder o... Pegar o jeito. Perder o ritmo. Pra mim não perder o ritmo, entendeu? É isso aí, Brunão. Mãe, muito obrigado, Bruno. Obrigado por vocês terem vindo aqui até o programa. Gostaria que você deixasse mais uma palavra para os pais, para as mães, para os tios, os avós, independente, como você me diga, pra mim, criança, ela não tem deficiência. Ela é especial e se ela pode ser um atleta, pode ser um para-atleta, gostaria que você falasse o quanto é importante o esporte na vida de vocês. É, é... Eu vou até ficar emocionada porque eu falo assim que eu aprendo com ele, não é eu que ensino ele, ele que me ensina, né? Não só ele, eu tenho mais dois em casa, mas ele é um jeito diferente. E eu quero deixar assim que vale a pena. Vale a pena insistir, vale a pena. Ah, é meio difícil de levar, de buscar, mas um esforcinho vale a pena. Não sei qual que é o sonho, porque o Bruno sempre teve vontade de jogar essa bocha, né? Mas vale a pena, então insiste nas suas crianças, insiste não só neles, mas tem outras crianças também, né? Que precisam também, mas insiste, vale a pena. Né, Bruno? Que bacana, gente. É, realmente eu fico também muito emocionado porque eu sou amante do esporte, meu filho. Amante. Amo o esporte. É a irmã que está ali? É. Vem cá, irmã. A irmãzinha está ali olhando, vem aqui, eu vou só me despedir, você não vai falar nada não, pode vir só pra gente fazer uma foto bonitona aqui do lado da família, aqui do lado, do meu lado aqui, ó. Tá aqui a irmã do Bruno também aqui, tava lá olhando lá, será que eu vou aparecer na televisão também? Vai aparecer sim. Galera, onde que a gente tá? Na 13, né, diretor? Então eu vou me ajoelhar aqui. Ai, rapaz, meu joelho já não me permite mais. Ó, o RCN Esporte especial desta quarta-feira, do lado dessas pessoas incríveis que são de Três Lagos e eu vou sempre valorizar sim, porque é esporte, é um campeão, vai representar o nosso estado e se Deus quiser um dia o Brasil. A gente vai se despedindo, lembrando que amanhã tem mais RCN Esportes. Valeu, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho